Olá pessoal, não é que a suposta maldição do Power Campbell continua? O casal vencedor da última edição, Brenda Paixão e Matheus Sampaio, terminam o noivado. Brenda nega traição. Após a vinheta, vamos comentar? Inscrevam-se no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like, que assim o YouTube entende e oferece para mais pessoas o vídeo. Brenda Paixão e Matheus Sampaio não estão mais juntos. O ex-casal participou de dois reality shows, Brincando com o Fogo na Netflix Brasil e Power Campo Brasil 6 na Record. O último confinamento rendeu uma bolada em dinheiro para os influenciadores, que levaram 330 mil reais para casa. O valor acumulado durante a competição que reúne diversos famosos em uma mansão no interior de São Paulo. Através de uma nota, Brenda Paixão comunicou aos fãs do casal Breteus que o ciclo se encerrou, e que os dois não eram mais um casal, pedindo que os fãs continuassem torcendo pela felicidade de ambos, agora cada um seguindo o seu caminho, deixando claro que não houve traição e pedindo respeito neste momento. O agora ex-casal estavam juntos desde 2020. Protagonizaram vários barracos calorosos com Adbala, Elisa, Carol e Mussunzinho e Carton Louco. O fim do noivado entra para a lista extensa da chamada Maldição Power Campo, apelido dado para os términos dos ex-realities da atração da Record. E com isto, os ex-noivos Matheus Sampaio e Brenda Paixão entraram para o ranking atualizado das separações. Logo volto com mais um vídeo para comentar. Este foi mais um Plantão Comentei, e agora espero que vocês comentem bastante, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as notificações, deixem o like e até o próximo vídeo. Um carinho da Jana, tchau! Tchau!